Fala pessoal, Guilherme Cruz na área com mais um vídeo sobre os aplicativos de mobilidade urbana Uber e 99 Pop na cidade de Porto Alexi. Ah, meio sumido né, sem fazer vídeo e tudo mais, tentando achar uma locadora boa e achei. Tô com uma HB20 hatch, ou seja, não tenho... Ô droga, o meu celularzinho tá ruim aqui. Não tenho... Comfort, só tenho o X. Então, hoje é quarta-feira, dia 27 ou 26, 28, alguma coisa assim. De junho, já estamos com a apontação aí certinha do... Do... Do diamante. Das taxas, ok? E hoje nós... Vou gravar um vídeo assim pra vocês aí, mostrando como é que tá o X no aplicativo. Tá uma bosta? Tá uma bosta. É uma porcaria, mas... Escolhendo corrida, sabendo fazer certinho, dá pra lucrar dinheiro. Vocês devem estar vendo essas coisas aí atrás aí. Olha aí. Que loucura. Tava em casa esperando trocar uma boa. Tocou. Tocou... Trinta e poucos km, setenta reais pra cachoeirinha. Um flash pra alagar isso aqui. Então vamos lá, vamos embora. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu tô com o X, com o flash e com o direct ativo. O direct é bom, pessoal. Porque às vezes ele paga mais de dois reais o km. Paga aí quase preço de black pra fazer uma corrida. O ruim é que tu tem que descer na loja, pegar a ação, pegar o medicamento. E quando chega na casa do cliente, tu só liga pra eles, eles descem e pegam. Essa é a única parte estranha do negócio. A gente estragou um carro aqui, todo mundo do lado de fora. Ou todo mundo olhando o mato, sei lá o que aconteceu. Vale a pena o direct, tá valendo muito a pena sim. Dá pra ativar, dá pra fazer. Dá pra ganhar dinheiro. E é isso aí. O HB25 tem topzinho, carrinho inteirinho. Pô, show de bola. Meu negocinho do celular aí. Tinha pegado um deles lá no começo, um Nissan March. Pequenininho o carro. Só isso que era ruim no carro. Fora isso, o carro é muito bom. Mas vão na click card aí, vai estar aparecendo em algum canto aí do vídeo aí, o telefone deles. E aqui, né pessoal, se inscreve aí no canal, curte, comenta, responda todos os comentários. Ou então vai lá no Instagram, que também eu respondo vocês. Qualquer dúvida aí sobre o black, sobre qualquer coisa aí que vocês tenham dúvida, nós vamos responder pra vocês aí. Eles têm carro de black, ficaram de me conseguir aí um. Vamos esperar pra ver quando eu vou conseguir. Então é isso aí pessoal, vamos lá fazer essa primeira entrega. Assim que eu terminar eu volto com vocês. Eu tenho uma sala em Cachoeirinha porque eu nunca consigo voltar com o Corrita. Tomara que hoje a história não se repita, seja diferente e volte com uma topzera. Vambora pessoal, saindo da ponta. Vamos pra Cachoeirinha. Daqui a pouco eu volto. Pode ir. Esqueci de comentar com vocês a hora que eu saí de lá. Comecei 10 horas, não? 10 e 10, alguma coisa assim. Esqueci de comentar a hora. Mas, meu filho, estamos passando a rodoviária agora. Oh, porcaria, sai daí. Sai daí. Passar a rodoviária aqui, vamos pegar a Castelo e logo, logo já é pra nós estar em Cachoeirinha. Ainda estou com as coisas aqui. E... Não sei se vocês viram aí que a Zarp está com carro de black. Eu telefonei pra lá, eu ia fazer um vídeo, acabei não fazendo. Eu ia telefonar pra... Eu ia fazer um vídeo, acabei não fazendo. Mas eu mandei mensagem pra lá. Aí perguntei pra eles sobre os preços e eles falaram que não podiam comentar. Que estavam liberando só pra alguns motoristas. Eu como não posso tirar lá, nem peguei... Não dá uma banho, então. É isso aí. Mas não sei preço, não sei nada. Eu já vi duas vezes. É uma Tracker. Está com muito adesivo Zarp atrás. Acredito que... Sei lá se é só chamar isso, se tem alguém trabalhando mesmo. Calca uma parada, não sei ninguém dentro. Mas... Tranquilo. E também acho que o black aí está bem caído o serviço. Bem... O serviço não. O serviço está igual. Está bem caído as chamadas de black. Tem um grupo aí que o pessoal está mais parado do que andando. Está fazendo mais conforto do que black. Mas... Só trabalhando mesmo pra ver como é que... Como é que está a situação mesmo, né? Mas se eu conseguir o carro de black, eu vou trazer um vídeo aí. Nós vamos ver na prática como é que está. Se vocês estão fazendo black, bota aí embaixo aí. Está valendo a pena ainda, não está? E é isso aí. Porque estamos na castelo. E vamos que vamos. Entrega concluída. 11h15 da manhã. E agora... Rezar pra tocar uma pra Porto Alegre. Vamos esperar. Já estou aqui encostadinho no canto. Sem que tocar eu volto com vocês aí. Depois de muito tempo parado. 11h56. Topou uma de 10 reais. Pra Porto Alegre. E na CIS Brasil. Eu estou no começo de caixeirinha. Começou a chuva agora. Vamos ali. Melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Pelo menos ali é mais fácil de conseguir corrida pra voltar pra área do centro. Vamos lá buscar o passageiro. Lá, Lago de Zade. Porto Alegre. Aquela primeira corrida que tinha tocado, que eu comentei com vocês. Eu não tinha visto a nota do passageiro. 4.54. Ele entrou no carro. Falou. Ah, eu coloquei o endereço errado. Posso trocar. Aí eu disse. Ah, meu velho. Tu vai me cravar assim, cara. Porque eu estou indo pra Porto Alegre. E tu vem me alterar. Ah, mas vai dar mais a viagem pra ti. Ele disse. Ah, eu pensei assim. Bah, eu não estou afim de me estressar. Peguei. Ele colocou. Foi pra gravata aí. Eu acabei entrando mais pra dentro da cidade. Aí, quando eu estou largando ele. Tocou uma pra Porto Alegre. Pra CIS Brasil. Aí, acabei certinho. Ele assistiu o Brasil. Já peguei outro aqui pro Gianópolis. Estou encostando o carro aqui. E esperando a próxima corrida. Pô, que chinelagem do cara. Pé de rato do caramba. Porque acho que ninguém estava aceitando. Ninguém estava aceitando. Ninguém queria entrar mais pra dentro. E aí ele pegou e colocou o Porto Alegre. Porque ia parecer um idiota, um trouxa. Que ia fazer a corrida pra ele. Ah, danada. Pelo menos já estou em Porto Alegre. Vamos esperar os próximos pés de rato com chuva. Tá louco. 2h18 em Canoas. Em Porto Alegre. Peguei uma ali onde eu estava. A mulher pediu pra dar uma volta do tamanho do mundo. E tu pede pra Uber recalcular o valor. A Uber não recalcula. Ela recalcula quando ela quer. É quando dá na telha deles de fazer o negócio. Olha, tá louco. Mas aí peguei uma boa aqui pra... Não, depois dessa eu peguei um outro cara que também colocou o endereço errado. E olha. Aí dali peguei uma boa pra Canoas. Agora estão aqui em Canoas esperando que toque outra boa pra Porto Alegre. Aqui em Canoas geralmente toca. É cachoeirinho é o problema. A cachoeirinha ele me deixa lá, olha. Tempo parado. Só que agora eu vou usar o direcionamento. Não vou perder tempo porque eu não quero subir mais. Eu quero voltar a Porto Alegre. Tomara que pegue uma boa. Pô, paradinho ali. Desliguei o vídeo. Porto Alegre. Abre a Ceará. Pô, essa foi... Foi top. Pagou mais do que eu vim pra cá. Tranquilo, vamos lá. Acho que ninguém quis aí a Uber dar uma ajudada pro passageiro. Tira-se dela. Vamos lá buscar o passageiro. Chegando em Porto Alegre. Eu falo com vocês. Pessoal. Porto Alegre. Mas. Quem cometeu o erro agora fui eu. Infelizmente fui eu que cometi o erro. Aquela corrida. Que era pra ser pra Ceará. Eu entendi errado. Era a rua Cajará. Carajá, uma coisa assim. Ali ó, a rua Carajá. Aqui na Vila Assunção. Ah, praticamente... Paguei pra vir. Não, não paguei pra vir. Mas quase... Praticamente pagou um por um. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho menos. Sei lá. Tá tranquilo. Pelo menos fui em Porto Alegre. Agora eu tô aqui perto do santuário de Xongstar. Xongstar. Foi onde a pessoa desceu. E eu vou ter que achar um posto pra abastecer e ir no banheiro. Que eu tô apertado. Ah, mas. Comer mosca agora. Não dá nada. Pelo menos estamos em Porto. Poderia estar lá parado. Não adianta chorar pro leite derramado. Agora já era. Esperar a próxima aí. Três e doze agora. Hoje tem jogo da morangada. E... Cuidar com as corridas na hora da dinâmica. Pra não ficar trancado ali. Vamos que vamos. Esperar a próxima agora. Ah, vou no posto. Vou vazio até o posto. Já abasteço. Já pego do posto mesmo. Vamos nessa. Fala pessoal. Nove e vinte. Eita. Dei uma desaparecida. Porque... Olha. A Uber é de estressar qualquer um. É de estressar qualquer um. É quando eles querem. É... Tudo no jeito deles. O motorista não tem direito a porcaria nenhuma. Tá. Começou a dinâmica. Ah, uma dinâmica bonita. No mapa peguei uma corrida. Pro Beira Rio. E era cedo ainda. Era cinco horas. Quatro e... Quatro e cinquenta e nove. Beleza. A corrida apareceu ali vinte e três minutos. Uma dinâmica vinte e cinco reais. Ah, beleza. São cinco quilômetros. O valor tá top. Show de bola. Passageiro entrou no carro. Seguindo o caminho do Waze. E a corrida só aumentando. Aumentando o tempo. Aumentando o tempo. A corrida de vinte e três minutos foi pra cinquenta e três minutos. Pedi o... Pra recalcular no aplicativo. Diz que eu não tinha direito. Beleza. Tô com uma outra corrida. De dezessete minutos. Tá, beleza. Vou fazer. Depois eu peço. A corrida demorou trinta e quatro minutos. Pedi pra recalcular a corrida. Nada. Então, como eu tô no diamante. Telefonar. Telefonar pra Uber. Vamos ver se me dá um direito, né? Telefonei pra Uber. A ligação só caía. Atendiam e caía a ligação. Até que... Tá, beleza. Consegui a ligação. O canal vou recalcular pra ti aqui. Tudo bem. Isso que eu não tinha direito também. Ah, pois é. A corrida tá certa o tempo. Aí dá vontade de perguntar. Qual é a pessoa que em sã consciência vai fazer uma corrida de uma hora pra ganhar vinte e três reais? Quem? Não, não tem. Eu vou lá na Uber amanhã pra ver isso. Aí acabei me estressando. Fiquei parado um tempão tentando a ligação. Aí consegui corrida pra Zona Sul. Me vim pra Zona Sul. E então o... O desfecho do dia é 17 corridas, 328 reais, 200 km rodados. Estressado. Ah, olha. Podia ter feito mais pro dia, mas... Chega. Por hoje chega. Desculpa aí, pessoal, mas... Ah, me estressou. Me estressou a Uber. É isso aí, pessoal. Valeu. Agradecer quem viu o vídeo. Curte. Comenta aí. Responda todos os comentários. Muito obrigado e... Até o próximo vídeo aí. Alô.